Música Florianópolis ao vivo, jornalista livre, na cobertura da grande marcha das mulheres. Oitavo dia de luta contra o governo Bolsonaro, contra os retrocessos e contra a violência sobre as mulheres. Música Ela dá pra quem quiser, ela dá pra quem quiser, se o povo é da mulher, se o povo é da mulher. Música Música Carnaval da resistência, a gente faz três horas de marcha da grande massa. Música Dando uma contribuição alegre, cheia de energia, vitoriosa para o movimento feminista internacional. Música Eu estava aqui com a Leidiane Zampaio, que é jornalista, que está aqui participando dessa marcha. Gente, como é que você vê, segunda-feira à noite, essa hora e essa marcha aí coloridíssima que não acaba nunca. É importante, né Raquel? Acho que é fundamental a gente realmente vir pra rua e ocupar todos os espaços possíveis, principalmente os espaços públicos, né? Que não são negados, negados como mulher, como mulher negra, principalmente como feminista, a gente tem que estar sempre lutando pelos nossos espaços. Então é sempre importante que a gente esteja ocupando, que a gente venha pra rua machaca, que a gente venha gritar realmente que a gente não aceita essa desigualdade, que a gente não aceita mais essa violência, esse genocídio contra a nossa população e contra as mulheres, né? Então é isso, é importantíssimo, a gente sempre pede pra que mais pessoas se reúnam com a gente, né? Que venham realmente gritar e marchar contra todo esse genocídio, essa violência. E fora Bolsonaro! Muitas mulheres negras presentes nessa luta, né? Pra povo ver lá fora que o Sul, maravilha, é lugar de resistência e resistência negra, hein? É, ser mulher já é uma dificuldade, né? A gente se assumir enquanto mulher. Ser mulher negra, a gente vivencia isso numa potencialidade muito maior. As dificuldades, as violências, todas as injustiças que nós sofremos. E no Sul, né? Muita gente pensa que o Sul é formado por pessoas brancas e não. O Sul é de pessoas negras, o Sul é de mulheres negras. E a gente tem que lutar e ocupar esses espaços e dar visibilidade, né? E visibilizar todas essas mulheres que estão na luta pelas conquistas dos seus direitos. Obrigada, Elidiane Sampaio. O feminismo é revolução! 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 A Avenida Ercílio Luz, em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Essa marcha começou às seis da tarde. Essas pessoas estão na rua desde de manhã. Aliás, desde a semana passada, desde segunda-feira passada. Foram oito dias da BNN das Mulheres em Florianópolis. O feminismo é revolução! O feminismo é revolução! A Avenida Ercílio Luz, em Florianópolis. Música Vai se treinar bastante, hein? Vem! Vem! Vem pra uma vez contra o marxismo! Vem! Vem! Vem pra rua, vem contra o machismo Vem, vem, vem Vem pra rua, vem contra o machismo Vem, vem, vem Vem pra rua, vem contra o machismo Vem, vem, vem Vem pra rua, vem contra o machismo Vem contra o machismo Vem contra o machismo Vem contra o machismo Alegria para a luta, não tendo responsável, as mulheres vão ser culpadas. É todo dia, somos mulheres e não mercadoria. Vamos atravessar a gente, vai dizer que é todo dia. Somos mulheres e não mercadoria. A nossa luta é todo dia, somos mulheres e não mercadoria. A nossa luta é todo dia, somos mulheres e não mercadoria. Se o Papa fosse mulher, o amor seria legal e seguro. Se o Papa fosse mulher, o amor seria legal e seguro. Se o Papa fosse mulher, o Papa fosse mulher, o amor seria legal. Se o Papa fosse mulher, o amor seria legal e seguro. Se o Papa fosse mulher, o amor seria legal e seguro. E permanece até agora com mulheres de todos os segmentos da luta, famílias, crianças, LGBT, mulheres negras, quilombolas. Sacudindo as ruas de Florianópolis, nesta segunda-feira, 9 de março, com a grande marcha, greve internacional das mulheres, que culmina uma semana inteira, que culmina uma semana inteira de lutas de atividades artísticas, políticas, protestos, oficinas, roda de conversas, nos quilombos, nos quilombos, nos quilombos, nos terminais de ônibus, e que culminou aqui esse ato vigoroso, colorido, muito representativo e muito volumoso. Está aqui às 9 horas da noite, sacudindo o Florianópolis. Está criatividade, muita alegria, redobrando o amor, redobrando a energia para a luta. O corpo é nosso, é nossa história, é pela vida das mulheres, legaliza. Trabalho, corpo e território, greve internacional de mulheres, esse é o lema que une mulheres de todos os segmentos da luta feminista e que ameaça a continuidade desse governo, o seu poder de articulação, de mobilização, esse governo que representa uma ameaça aos direitos sociais, às liberdades e ao desenvolvimento do povo brasileiro. O corpo é nosso, é nossa escolha, é pela vida das mulheres, legaliza. O corpo é nosso, é nossa escolha, é pela vida das mulheres, legaliza. O corpo é nosso, é nossa escolha, é pela vida das mulheres, legaliza. O corpo é nosso, é pela vida das mulheres, legaliza. O corpo é nosso, é pela vida das mulheres, legaliza. O corpo é nosso, é pela vida das mulheres, legaliza. Vou falar com a Wanda Pinedo Gomes. Wanda, tem sucesso essa manifestação? Tem sucessos a manifestação? Com certeza, mais uma vez, as mulheres de todos os povos, de todas as raças, vêm para a rua denunciar o machismo, o racismo, a homofobia, a morte das mulheres cotidianamente. Essa guerra tem que parar e por isso nós estamos na rua e convocamos todas as mulheres a denunciar, a não se submeter ao machismo, ao racismo, à homofobia e às péssimas condições de trabalho. A denúncia é a única arma que nós temos, por isso nós marchamos, marchamos pela nossa vida, marchamos pela vida daquelas que já foram, marchamos pelas mulheres negras que vieram nos navios e que morreram acosentadas, marchamos por todas as mulheres que sofrem violência, por isso nós marchamos. Marchamos por Eleni também, protestamos por Eleni, marchamos por Marielle, marchamos por Luisa Bairro, marchamos por Mãe Menininha, marchamos por Iamucumbi, marchamos por muitas mães religiosas que foram assassinadas pela violência religiosa, marchamos pelas nossas ancestrais, marchamos por todas as mulheres que sofrem violência cotidianamente. Denuncie, não se curte ao racismo, ao machismo e à homofobia, denuncie. E o milicianismo também está aqui na rua condenado? O milicianismo, o bolsonarismo também está aqui em questão? O milicianismo, o bolsonarismo que faz um governo que faz com que cada vez mais a violência seja lançada a mão contra as mulheres. Nós temos um governo misógino, homofóbico, que estimula a violência contra as mulheres todos os dias. Por isso, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Muito obrigada, Vanda Pinedo Gomes, liderança do Movimento Negro Unificado, do 8 de março. Aqui no final dessa vigorosa, belíssima manifestação, uma das mais belas, uma das mais estimulantes, justamente no momento em que quatro mulheres foram vítimas de feminicídio em Florianópolis. Recentemente, a professora Elenir foi assassinada no seu local de trabalho, na escola pública, onde ela era uma mestre adorada, uma mestre adorada. Ela foi assassinada por seu ex-companheiro. Terminando a manifestação, Marcha Internacional das Mulheres em Florianópolis. Este ano, excepcionalmente, foi realizada na segunda-feira, dia de trabalho, no final do seu ambiente, para prestigiar as mulheres dos subúrbios, as mulheres que trabalham, as mulheres quilombolas, que teriam mais dificuldade de participar no domingo. As atividades começaram na segunda-feira, 3 de março, e ocorreram intensamente em cada segmento de luta desse estado, dessa capital, e culminam agora com essa passeata, essa marcha muito revigorante para a luta, para a resistência. que muda seu machista, a América Latina vai ser toda feminista, feminista. Mulheres da Argentina, aqui participando, que tal, como é que é participar dessa marcha internacional aqui? Ah, maravilhoso, eu estava em conhecer o movimento feminista da Brasileira da Brasileira da Brasileira da Brasileira. Ah, eu estava em conhecer o movimento feminista da Brasileira da Brasileira da Brasileira da Brasileira da Brasileira da Brasileira da Brasileira, muito bonito, acompanhada com companheiros que são muito bonitos, que são muito bonitos aqui, que estão vivendo há anos conhecendo esse país hermoso, muito bom para mim para que se transforme aqui em casa. Um país bonito, muito bonito, muito bonito, muito bonito. E morando na Praia do Roja, mais bem para que se transforme aqui na parte de escola. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.